Olha a mina laça, ô laça do memel Mina laça, ô laça do ioiô, mioriçor Mina laça, ô misé, miséu Pocô, misé, miséu, cruana, misé, miséu Pocô, misé, miséu, cruana, misé, miséu Os primeiros escravos trazidos da África chegaram ao Maranhão na segunda metade do século XVIII Vinham para o trabalho nas lavouras de algodão e cana de açúcar A língua, a música, a dança e as crenças religiosas eram parte do legado que eles traziam consigo para estas terras E que, miscigenados aos do índio e do branco, deu origem ao que chamamos cultura brasileira E é de lá, é de manjar, abecer-se lá o lodô É de lá, é de manjar, abecer-se lá o lodô Meu nascimento foi muito estranho Porque Dudu era parteira de minha mãe A minha mãe comigo já tinha tido 18 filhos E chegou aqui no terceiro dia, isso é de madrugada, umas 5 horas da manhã Chegou e disse ao meu pai, olha meu compadre, é um menino e eu quero este menino para mim E então meu pai disse, ah pode levar menino com tudo, eu quero a minha mulher viva Porque tem esse outro tanto de crianças aí atrás para ela cuidar Então Dudu disse que se atuou com o íamanjá que era santa dela E untou a mão com, tirou as luvas, untou a mão com vaselina E mandou que pegasse minha mãe pela costa E introduziu as mãos dentro de minha mãe e me arrancou Eu não nasci, fui arrancado Quando ela olha, eu estava de olhos abertos, virado para cima E com a mão enrolada no cordão umbilical, dando para ela, que era para ela cortar A primeira posição de orixá, ela deu-se no momento em que nós tínhamos sentado na mesa para almoçar E segundo eles contam, eu entortei e eles pensavam que nesse tempo a epilepsia era uma doença muito difícil E eles foram chamar a mamãe Dudu da casa de Nagô e chamaram a dona Almerina Que era da casa grande da escola técnica, no terreiro de Voce Vera Então quando elas chegaram, dizem que eu me levantei e disse Eu não estou com nada Eu... Meu nome é Caboclo da Bandeira Eu cheguei agora, Caboclo da Bandeira Do Dago Marial, eu sou Caboclo da Bandeira Eu tive um sonho promonitório Eu sonhava que eu me encontrava com uma mulher de cabelos compridos E essa mulher olhava para mim e dizia assim Você vai ser um grande sacerdote O tambor de mina é uma religião que vem da África E ao mesmo tempo o tambor de mina é uma religião muito adaptada à realidade brasileira A gente vê isso no sincretismo, o sincretismo que está muito presente no tambor de mina Com os santos, os santos que se relacionam com as individuais africanas Então cada entidade africana é comemorada num dia de um santo católico Barraê, barraê, voodum No cabelo do Manoê, barraê, barraê, voodum O culto aqui é GG, viu? Agora, tambor de mina é chamado porque elas eram chamadas preta mina Tá vendo? E aí ficaram... Ficou assim aqui no Maranhão, chamando tambor de mina A Casa das Minas, no Maranhão, é o único local que reúne a tradição ao culto dos voduns A partir de Azamadono, que é o vodum da família real do Benin, na época do Reguesô Então em toda a diáspora afro-americana, apenas no Maranhão, na ilha de São Luís Tem-se essa tradição há quase dois séculos Por isso, é um polo de memória e de resistência muito importante Talvez sendo um dos locais mais importantes da trajetória da África, fora da própria África Então, aqui da fronte, tinha uma senhora que foi a contraguia da Casa do Egito, do Ilea Shaniami Lá que eu fui feito total Então, ela me entregou os cuidados de Mãe Pia Que foi uma outra grande mulher que o Maranhão teve Eu tive com 14 anos já de idade Isso em 1953 Eles mandaram que eu fundasse a minha casa porque eu não podia ficar mais lá Me colocaram duas senhoras para tomarem conta de mim Era a finada Firmina, que era de Chupia da Estrela, um Xangô, que era da Casa Grande de Vossé Vera, que foi a terceira africana que abriu casa aqui no Maranhão E dona Gabina, que era de Bolso Xadatã, um Vodum Cambinda, dançava na Casa Finada Cota do Barão Então, esta casa, ela foi fundada lá no Calhau A minha sabedoria toda reside nessas duas mulheres Uma Anagô e uma Cambinda E num dia 13 de dezembro, que nós fazíamos oito dias que tínhamos fundado a Casa que na Fé em Deus Na hora que o tambor foi abrindo, elas chegaram todas paramentadas, todas elas com seus voduns E trazendo os axés enrolados nas toalhas Cantaram em Barabou bem na porta, que é o que se canta quando elas visitaram Aí elas cantaram e disseram Nós viemos aqui a mando de Rei da Bandeira e de D. Luiz Elas foi que assentaram o alaxé da casa Então, as palavras deles proféticas foram essas Aqui é a última casa aonde está assentado o alaxé da família de Bandeira A família do Rei da Itália com seus filhos E também é a última casa na qual está sendo assentada a família de D. Luiz e seus filhos D. Luiz, como sabe-se, a cidade aqui é consagrada ao Rei Menino D. Luiz E há 120 anos, aparece na casa de Nagô Uma senhora chamada Alta, Clara Alta dos Santos E que recebe essa entidade chamada D. Luiz, Rei de França, lá no terreiro Quer dizer, foi uma coisa assim, porque tinha só orixás E abaixo uma entidade com um nome francês Quando a dona Alta morreu, antes dela morrer, ela me entrega a festa de D. Luiz Porque D. Luiz é o vodum gentil que é dono da casa Então, os quartos principais das casas de culto, eles têm que tomarem o nome do dono da casa Porque nesse quarto é onde se processam as feituras de futuros pais de santo e de mãe de santo E é aqui que eles ficam recolhidos Um exemplo disso é que nós tivemos recolhido agora três noviches E esses três noviches estão aqui representados Cada um desses esportes e todos esses adereços pertencem a um dos filhos que foi feito Todas as coisas que a gente vai fazer, principalmente nós, dos cultos africanos Nós temos que dar uma oferenda para que o orixá se sinta feliz Em primeiro lugar, nós temos que dar as coisas para Exu Porque Exu é o homem que leva e traz para os orixás e para os homens Então, se nós não fizermos as coisas para ele primeiro, ele bloqueia o que nós vamos fazer Aqui nós temos o ebó de farinha seca com o dendê, o efunque, a cachaça, charuto As obrigações de amanjar, elas sempre têm os frutos do mar Peixe, camarão, coco Em Ansan, ela é mais belicosa, porque ela é guerreira Ela gosta demais de comer cabra amarela Ela gosta de comer acarajé E todas as outras coisas que levem bastante dendê e pimenta Todos os orixás, eles... cada um tem a sua importância Xangô, Xangô representa o fogo, representa o trovão, é o orixá do ar O principal representante da família de Xangô chama-se Zorubadé Xangô Zorubadé A Jainha-san, que é a sua mulher, ela representa o relâmpago, o vento e a chuva da tempestade Então, cada um é uma realização um do outro E o conjunto de todos eles que faz a harmonia do mundo A indumentária do Maranhão é uma indumentária que é diferente dos outros lugares Oxó se usa essa roupa, que é o deus das matas e sua cor tradicional é o verde e o branco E nós temos aquela vermelha, que é a vestimenta tradicional de Xangô É Manjá, a mãe de todos os orixás E traz mais o complemento do ABB, que é o leque com que ela se abana E uma das mais importantes roupas dela que nós temos nessa casa é essa aqui Bordada em restilhia Essa roupa foi dada de presente a ela por Mãe Estela Do Opó Afonjá, que é a maior mãe de santo do Brasil Ao filar E é usado para cobrir o rosto das deusas femininas, principalmente Na casa de Nagô Sempre o Mãe Dudu dizia que quando o Iemanjá vinha Ela trazia as princesas que moravam como se fosse num convite, no castelo E elas desceriam todas junto com ela, porque eram as crias dela Como nós temos na nossa história, nós sabemos que Nagô Timê Veio da África, desceu no Maranhão com umas sete princesas reais Então a impressão que a gente tem é que essa festa Que é feita para as tobosses Ela representa essa transmigração da família real de Daomé De lá da África para o Maranhão A princesa festejada em nossa casa é Dom Noruana Que é irmã de Dom Miguel Filha de Zorobadé E que também vem na corte de Iemanjá Nós temos princesa linda Temos rainha Dina Temos rainha Rosa Que todas elas descem junto com Iemanjá No dia da festa das tobosses A indumentária nós vamos encontrar os alás Que são toalhas comumente bordadas em restilhê Que são passadas nos orixás Quando eles arreiam no mundo No momento em que o seu orixá a possui Ela então é passada com essa toalha Essa aqui é do Vodum Légua Bojiboá É um dos Voduns Que é do Maranhão Ele veio da África Mas tornou-se maranhense Eu não carregava seu Légua E a minha mãe tinha um horror de seu Légua Porque era um Vodum Que vivia demais E ele não respeitava ninguém Então tinha umas duas filhas lá em casa Que carregavam seu Légua Então uma vez ele fez uma traquinagem muito grande Uma mãe Ela tinha aquela força muito dominante sobre eles Aí ela brigou com seu Légua Fez aquela coisa E ela disse pra ele Légua Tu só tá fazendo isso Porque tu tá em cima dessa menina Eu duvido que tu fizesse isso em cima de meu filho Parona não faz mais essa porra desse boi não Eu não vou me estressar Que coisa de sacana Tudo fica Cada um pra um lado Não 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 Cada um jogado pra um canto Cada um levado pra uma porra Se vocês não quiserem mais fazer boi Parona não faz mais porra de boi nenhum Torcedora, torcedora, não chora O nosso boi vai morrer No tambor de mina os voduns conversam, falam normalmente E os orixás também da casa do Nago Já no candomblé você não vê esse tipo de coisa No máximo eles fazem alguns gestos E uma outra palavra, algum som Nós não podemos imaginar Os orixás Sem as indumentárias e sem as guias Ou em vilacã Como é chamado na África O principal deles é esse aqui Manta das toboces Ela é usada assim Que cobre todo o O corpo da pessoa que tá usando Comumente As pessoas que são filhas dos orixás Elas gostam de usar As cores dele Pra mostrar que ele é filho dele Eu sou o Babalorixá Voduno Quer dizer, o meu título Que me é conferido pelas nações Eu tenho que ter tudo isso Porque em mim está Entregue a dinastia desse povo todo Então eu sou o Babalorixá Pelo lado Nago E sou o Vodunom Pelo lado Jeje Nós temos a Casa das Minas Que cultua somente Vodunes Mas a partir da Casa de Nago Diversificou o culto Primeiro Os Vodunes Jejes e Nagôs Os orixás e orubanos Que vieram com a Casa de Nago E foi acrescido daí Em relação com a cura Ou pagelança Outras entidades Como reis nobres Que são também relacionados Com alguns orixás E caboclos Normalmente relacionados Com índios Com a religião indígena local Desde o tempo do império Esse porto era para ser feito Começa a acontecer Coisas assim Extraordinárias Escafradistas desciam Quando voltava Era todo enrolado nos tubos Outro todo ferido Por último morreram Dois escafradistas E o último que foi tirado Do fundo do mar Ainda chegou com vida E disse somente Duas palavras No fundo Existe um túnel Todo dourado Então foi preciso Procurar o Zobalao Para saber Qual era o mistério Que tinha Aqui Que esse porto Não ia para frente Nós vimos Que isso pertencia A princesa Ina Que era Uma senhora Filha de Emanjá E que morava E que morava Aqui nesse porto Que tinha sido Um presente Que ele tinha sido Dado com o rei Sabaxião Então aí Ela pediu Que fizesse Uma obrigação Aqui No lugar onde Seria o porto E que todos Os pais de santos Estivessem juntos E essa obrigação Foi feita Jorge Itacir Durante muito tempo Dirigiu essa casa Essa casa É Cafu das Mercês Que foi um depósito De escravos Sobretudo durante O século XIX No período da escravidão Durante os 20 anos Ou mais Ele trabalhou aqui Reunindo peças Contribuindo Para que o governo Ampliasse o acervo Para que a cultura Maranhense Afro-brasileira Tivesse presente Conheci Jorge Babalaor Quando era pároco Na Liberdade E tivemos diversas oportunidades De viver uma experiência Religiosa juntos Para quem não se lembra A fé em Deus Se originou Do antigo bairro do Areal Onde hoje É Monte Castelo É um lugar agradável Ventilado Gostoso mesmo De morar Há 40 anos Eu me iniciei No terreiro de Emanjá Como dançante Hoje eu sou A contraguia da casa Também chamada De mãe pequena Muito bem Eu sou dançante da casa O boi de Laurentino Foi que deu forma Ao bairro Hoje é o boi de Terezinha Boi de Zabumba Bonito como ele sofre Sabe quem vive lá também Pedrão Dona Mocinha Copinho Yara Deco Dona Jona Rezadeira Jorge sempre foi Essa figura extraordinária Que ao longo do tempo Ele começou então A assimilar Com o seu talento Todas essas fontes Da cultura Do sincretismo religioso Esse é o nosso Jorge O nosso querido Jorge Babalaor O nosso看到 O nosso querido O nosso querido A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL